Programa Warner Play, oferecimento The Last of Us. Assista a temporada completa somente na HBO Max. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Warner Play. Tudo bom, Amanda? Beleza, e você, Arthur? Maravilha. Boa noite pra todo mundo aí de casa. É um prazer, é uma honra estar na casa de vocês aqui todo sábado com o Warner Play, né, Arthur? Sim, vocês estão animados? Porque a gente tá muito animado, porque a gente vai trazer um monte de informações, dicas, novidades e tudo mais pra vocês no programa Warner Play de hoje, né? Que começa agora, então a gente pode fazer o quê? Eu vou te deixar. Eu vou te deixar uma vinheta. Você deixa uma vinheta? Nossa, nem é meu aniversário. Então vem vinheta do nosso querido Warner Play. Então vamos trazer aqui alguns spoilers do que vai rolar, né, Arthur? Pro pessoal ficar curioso, pra assistir o programa inteirinho. Então o que vai ter no programa de hoje? A gente vai conhecer quais são os poderes do Besouro Azul. Saber mais sobre o jogo Star Wars Jedi Survivor, super lançamento. Vamos saber mais sobre o Alan, personagem do filme da Barbie. Vamos ver o Hogwarts Legacy, que chegou agora pra Playstation 4 e Xbox One. Também os melhores momentos de Mortal Kombat. E muito mais no programa Warner Play, que começa agora. Amanda, eu sei que você tá muito animada pro filme Besouro Azul. Ai, eu tô demais. Primeiro porque aí é um super-herói latino, representando todos nós aqui brasileiros. E também porque temos a Bruna Marquezine. Mas hoje a gente não vai falar sobre ela, né? É. E uma coisa da Bruna Marquezine, quem não assistiu ainda o trailer do Besouro Azul, tem no YouTube do Warner Play. Só procurar o Warner Play no YouTube. Que a Bruna Marquezine, ela dubla ela mesma. É verdade. Não é possível. Eu achei incrível isso. Sensacional. E agora eu quero saber, Amanda. Você sabe todos os poderes do Besouro Azul? Não sei, mas eu acho que a gente vai descobrir isso agora. Isso. Vocês sabem? Certeza que não sabem. Vamos ver. No filme Besouro Azul, que estreia em agosto nos cinemas, o Jaime Reis, ele é o terceiro Besouro Azul. Ele tem uma série de poderes incríveis, graças ao escaravelho alienígena, que se fundiu com a sua espinha. E agora a gente vai ver alguns dos poderes dele com o Besouro Azul. O escaravelho concede a Jaime uma força muito maior do que a de um humano comum, permitindo que ele levante objetos pesados e dê socos poderosos. A armadura do Besouro Azul protege o Jaime de ferimentos e torna ele muito mais resistente a danos físicos. E além disso, ele tem maior regeneração, o que ajuda ele a se recuperar rapidamente do cansaço e do esforço. O Reis pode se mover em velocidade impressionante, tanto em terra quanto no ar. E a armadura do Besouro Azul permite que o Jaime voe, alcançando grandes altitudes e velocidade. O Reis pode projetar raios de energia de suas mãos ou de outras partes da sua armadura. E ele também pode manipular a energia para criar campos de força ou explosões de energia. O escaravelho permite que o Jaime crie uma variedade de armas e dispositivos de alta tecnologia, como lâminas de energia, escudos, garras e muito mais. E esses dispositivos, eles podem ser usados tanto ofensivamente quanto defensivamente. O escaravelho tem a capacidade de traduzir e entender idiomas alienígenas e humanos, fazendo assim com que o Jaime se comunique com uma ampla variedade de seres. O escaravelho possui um vasto conhecimento sobre tecnologias e táticas de combate alienígenas, ajudando o Jaime a se adaptar e enfrentar diferentes tipos de ameaças. E agora que você já sabe mais sobre ele, é só esperar em agosto, quando o Besouro Azul estreia nos cinemas do Brasil. E agora vamos para aquele momento do programa que a gente traz aí um compilado com todas as melhoras e também piores notícias. O nosso objetivo aqui é deixar você muito bem informado no mundo gamer e geek. E agora então, notícias para vocês. E para o pessoal que gosta de pedalar, está rolando eventos de bike da Warner. Semana passada teve Eco Pedal em comemoração aos 100 anos da Warner no Parque Semucan, em Cotia. E os participantes receberam essa camiseta linda, dá uma olhada. E aí, quer participar do próximo? Vai ser o Mountain Bike de 12 horas, comemorando 85 anos do Superman. Já marca aí na sua agenda que vai ser no dia 27 de maio, no Parque Ecológico de Campinas. E esse QR Code que você está vendo aí na tela, te leva para o site da inscrição. E essa semana a internet parou com esse teaser aí de Mortal Kombat, que saiu no canal oficial de Mortal Kombat. Com o ponteiro do relógio chegando no 11, lembrando que a gente está no Mortal Kombat 11. O ponteiro fica meio louco e de repente pula para o 1. O que significa isso? Parece que em breve a gente vai saber. E saiu um outro trailer essa semana que também está no YouTube do Honor Play. Mega Tubarão 2. Onde um grupo de pesquisadores em exploração oceânica se aventura nos abismos do mar. E inesperadamente são confrontados por um ataque do terrível Megalodon, deixando eles encurralados nas profundezas. E agora eles têm a tarefa desafiadora de combater a criatura monstruosa, que ostenta impressionantes 20 metros de comprimento. O filme estreia nos cinemas brasileiros a partir do dia 3 de agosto de 2023. E você está animado para o filme Flash? A gente está animado demais. E se você não assistiu o trailer ainda que mostra o Flash voltando no passado, mostra o General Zod e dois Batman na tela, já está no YouTube do Honor Play. Mas o que eu quero falar para vocês é que dia 25 de maio já começa a pré-venda do filme nos cinemas. Então fica atento que logo mais você já vai poder comprar e assistir esse filme super épico da DC. A UEFA Champions League está pegando fogo e essa semana é hora de conhecermos os dois finalistas que seguem rumo ao topo do futebol mundial em dois jogaços nas telas da TNT e HBO Max. Terça-feira às 4 da tarde tem clássico italiano entre Inter e Milan e o clima vai esquentar. Já na quarta, no mesmo horário, o poderoso Manchester City tenta vencer os reis da Champions, o Real Madrid, para seguir em busca do primeiro título. Lembrando que tudo isso você pode acompanhar ao vivo na TNT e HBO Max. É, Arthur, e no dia 4 de maio foi o quê? O Star Wars Day. Eu quero saber de você, um expert em Star Wars, o que você indica para as pessoas? Tcharam! Olha só! Bem que você perguntou, de repente estava aqui na minha mão... Transmissão de pensamento! Star Wars Jedi Survivor. Esse jogo de ação e aventura que você comanda um Jedi. E a gente vai saber um pouco mais sobre esse jogo. Vamos dar uma olhada? Super lançamento, certeza que vocês vão gostar. Star Wars Fallen Order tinha uma gameplay bastante sólida e consideravelmente simples de ser dominado. Essa simplicidade, principalmente considerando os tipos de combate disponíveis, não agradou tanto alguns jogadores que esperavam um pouco mais de complexidade na saga. Jedi Survivor promete mudar isso, dando para o seu personagem cinco tipos diferentes, incluindo os dois tipos do primeiro jogo. Um com um sabre só ou com sabre duplo, e um novo modo com sabre de luz um em cada mão. E também um sabre e um blaster. E também o outro com uma espada claramente inspirada no sabre de luz do Kylo Ren. Essas mudanças, além de novidades como a possibilidade de domar feras, e usá-las para transporte e combate devem agradar em cheio os jogadores que queriam um pouco mais do primeiro game. Uma das maiores reclamações do primeiro jogo envolvia o fato dele não contar com fast travel. Em alguns jogos isso não faria muita diferença, mas aqui como você precisa ficar viajando por vários planetas, a ideia de sempre precisar voltar para sua nave e escolher o seu destino, fazia o jogador perder minutos preciosos. E agora, em Jedi Survivor, tem a possibilidade de transportar o jogador por pontos pelos quais você já passou, algo que deve melhorar muito a experiência dos jogadores e tornar o game bem mais dinâmico. Para os fãs que gostam de mexer em absolutamente tudo em relação aos seus jogos, a boa notícia é que a Respawn preparou uma surpresa bem agradável em Star Wars Jedi Survivor. Os jogadores vão ter dezenas de possibilidades de alterações estéticas em Calcasts. No seu droide BD-1, também em Sabre de Luz e na sua nave. E essas personalizações já existiam no primeiro game, mas foram turbinadas no novo jogo, garantindo algumas horas e deixando tudo do jeito que você quiser antes de explorar a galáxia como um Jedi. Star Wars Jedi Survivor se passa 5 anos depois do primeiro game e 9 anos antes da Batalha de Yavin, que foi vista lá em Star Wars Uma Nova Esperança. Isso já dá espaço suficiente para explorar um período da saga que ainda parece bastante nebuloso. Então se acrescenta isso, com o Império crescendo cada vez mais e um novo misterioso personagem que parece ter feito parte da Alta República, o período que antecede todos os filmes. Tem teorias também que falam que o sobrevivente do título seria esse novo personagem, o último Jedi de sua era e que pode ser a chave para a criação de uma nova ordem. E você que tem um Playstation 4 ou Xbox One, sabia que pode jogar agora Hogwarts Legacy? Arthur, e quem nunca jogou vai começar agora, né, que está disponível. Por onde começa? O que tem que saber para começar a jogar? Ótima pergunta. Vamos responder no vídeo? Escolher qual casa seu personagem fará parte é algo que você já deve estar pensando desde o anúncio de Hogwarts Legacy. Mas na prática, você não precisa se preocupar tanto com isso. Logo que você chega no Chapéu Seletor, você tem a opção de escolher para qual casa você irá. E além disso, as maiores diferenças entre elas, está no acesso à sala comunal exclusiva e as suas roupas. E as missões histórias seguem relativamente iguais, independente da casa, tendo apenas algumas quests exclusivas por cada casa no começo da aventura. Mas nada que afete muito a história geral do game. Por ter elementos de RPG, Hogwarts Legacy coloca o jogador na busca por novos e mais poderosos equipamentos a todo mundo. Com roupas e itens tendo diferentes níveis de poder. E ao longo da campanha, você provavelmente vai acumular equipamentos mais fracos e ficar com vontade de jogar tudo fora. Mas não faça isso. Existe a opção de vender ou melhorar os equipamentos antigos. E além disso, ao destravar o equipamento, o visual dele fica a salvo nas suas opções, podendo ser utilizado em itens mais fortes no futuro. Então, não perca a oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Ao começar um ano letivo em Hogwarts, você se verá atrasado em algumas matérias. Os professores vão tentar te ajudar, oferecendo para te ensinar novos feitiços fora da sala de aula. Então, foque nessas missões. Elas são bastante simples e vão te ensinar novos feitiços e habilidades que vão ser bem úteis nos combates. Então, sempre que essas missões surgirem, corra para fazer e ganha experiência e habilidades antes de fazer as outras. Explorar Hogwarts parece algo natural para qualquer fã que botar as mãos nesse jogo. Mas sempre vá um pouco além do esperado desde o começo. Fazendo isso, é possível você encontrar segredos, loot e experiência que vão ser bastante valiosas para você no início da sua jornada. Explorando Hogwarts e os seus arredores, você vai ter a chance de utilizar o feitiço revelio para revelar segredos e passagens secretas por onde você passa. E fazendo isso, você aumenta o seu livro guia também. Além de destravar bônus para as mudanças cosméticas nos seus personagens e ganhar experiência para subir de nível. Por isso, não deixe de espamar o feitiço por onde você passa, para tentar ficar mais forte sem precisar entrar em muitos combates no começo do jogo. E agora eu quero saber, Amanda, o que vai ter no próximo bloco? No próximo bloco, a gente vai falar sobre Mortal Kombat e também sobre Barbie. Porque aqui a gente fala de vários universos ao mesmo tempo. Maravilha, então aguenta aí rapidinho, é só o tempo para você tomar uma água e a gente volta com mais informações e mais Warner Play para vocês. Fica aí. E estamos de volta com Warner Play, o seu programa preferido, né? O meu programa preferido. Da minha avó, beijo para minha avó, para minha mãe também. Olha, a gente recebe muitas mensagens de pessoas que adoram Warner Play, então um abraço para vocês que acompanham a gente toda semana. É verdade. E agora eu quero saber, imagina, Amanda, que os personagens da DC, eles tivessem que trabalhar ali no dia a dia, batendo carteira assinada e tudo. O que será que os heróis fariam, hein? Olha, eu acho que o Flash em São Paulo ia usar o poder para chegar rapidinho no trabalho. Certeza, ia furar o trânsito ou ser um entregador. Vamos ver quais poderes que os heróis da DC usariam no dia a dia. Quem que não queria que o Flash entregasse as encomendas, pensou? Comprou no site e em menos de meio segundo já estava na sua casa. Hoje a gente vai ver quais trabalhos os heróis da DC poderiam desempenhar aqui no mundo real. Imagina o Superman como mestre de obras, levantando um prédio em segundos. Ele ia poupar tempo e também recursos, ia poder entregar um prédio muito mais barato. A Mulher Maravilha poderia ser uma excelente diplomata, acabando com qualquer tipo de conflito. O Lanterna Verde poderia criar turbinas eólicas com seu anel, gerando energia limpa e renovável. O Ciborgue poderia trabalhar na área de segurança da informação, eliminando qualquer tipo de ameaças cibernéticas. Agora imagina o Senhor Destino como terapeuta. E de brinde ele já fala exatamente o que você tem que fazer. E o Batman seria o melhor vigia noturno do mundo. Imagina se algum lugar seria invadido se o Batman estivesse tomando conta. É impossível. E a gente abriu espaço pro pessoal que acompanha o Warner Play no TikTok pra participar dessa matéria também. O Robson falou que o Shazam poderia ser eletricista e que o Marvin Marciano podia ser astronauta. Olha só, eu concordo com o Robson. E o Josefino falou que a gente esqueceu do Aquaman. Que o melhor trabalho pra ele é salva-vidas, concordo. Não teria melhor salva-vidas. Vou perguntar uma coisa que eu acho que vocês não sabem, mas a Amanda sabe. Expert em Barbie aqui, ó. Tem conhecimento da causa. Eu gosto muito. Eu colecionava a Barbie quando eu era criança. Ainda tem uma pequena coleção ali em casa. E eu tô muito animada pro filme, então pode fazer a pergunta. Tá. Quem que é o Alan? O Alan é amigo do Ken. E ele tá no trailer ali, ele aparece de uma maneira meio misteriosa. Aquela versão do Alan que aparece no trailer, inclusive, é dos anos 60. E a gente vai entender um pouco mais sobre ele nesse VT. Mas já estão especulando que ele pode ser o vilão do filme, tá? Será? Não é possível. Vou chamar, então, a Valentina Polgarim, que vai falar pra gente quem que é esse Alan. Porque eu sei que ela tem conhecimento de Barbie. É com você, Valentina? Uma das piadas da divulgação do filme da Barbie é mostrar como todo mundo ama Barbie ou um Ken. Só que tem um personagem ali que se destaca exatamente por não ser o Ken. É o Alan, interpretado pelo Michael Cera com cara de plástico. Só que quem é exatamente o Alan e por que ele não é um Ken? A gente explica tudo pra você. A Barbie foi lançada em 1959 e dois anos depois, o seu namorado, o Kenneth Sean Carson, o Ken, foi apresentado ao mundo. Os anos se passaram e a Mattel resolveu que o Ken tava muito sozinho e quis apresentar uma companhia pra ele. Foi assim, em 1964, que Alan Sherwood foi lançado. O boneco tinha como função seu amigo do Ken, basicamente um coadjuvante do coadjuvante. O grande apelo do Alan era que ele e o Ken dividiam o guarda-roupa e as crianças podiam usar as roupas de um no outro. Alguém achou que essa seria uma boa ideia, mas o Alan acabou ficando lá atrás, sem novos bonecos lançados nos anos seguintes. Isso mudou lá na década de 80, quando o Alan retornou como noivo e futuro marido da Midi. A boneca que era a melhor amiga da Barbie. Foram lançadas versões do casamento com a Barbie e o Ken como padrinhos desse casamento, que nem deu muitos frutos. Isso porque o Alan virou pai e a Midi teve uma boneca grávida com direito a bebezinho na barriga. O Alan, novamente um grande coadjuvante, acabou sendo deixado de lado novamente, já que a Midi acabou ganhando uma nova versão nos anos 2000, dessa vez sem filhos, solteira e sem nem tomar conhecimento do Alan. Só que agora ele retorna, inclusive com uma Midi grávida, no filme da Barbie, interpretado pelo eterno cara de bebê Michael Cera. Pois é, podem existir vários Ken, mas só tem um Alan. E a gente vai saber o que mais o Alan vai fazer quando o filme da Barbie estrear nos cinemas, no dia 20 de julho. Oi Barbie! Oi Ken! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Ken! Oi Ken! Pensei em dormir aqui hoje. Por quê? Ah, porque somos namorados. Pra fazer o quê? Isso eu não sei direito. Ok garotas, vamos nessa! Tá fazendo o quê aqui? Eu vou com você. Você trouxe seus patins? Eu não saio de casa sem eles. Tem areia demais nessa praia pro seu caminhãozinho, Ken. Se eu não estivesse tão machucado, eu ia fazer você vazar dessa praia, Ken. Eu que te faço vazar, Ken. Pra fazer ele vazar, vai ter que passar por mim primeiro. Melhor ainda, eu faço vocês dois vazarem daqui rapidinho. E agora a gente tem aqui a participação de um convidado muito especial. O nome dele é... O Otávio Neto! Ei, o Otávio Neto, vem pra cá e mostra pra gente mais informações da DC, especificamente o quê que ele vai mostrar hoje. O Otávio Neto é um DC Nauta de carteirinha e ele vai trazer aqui pra gente qual que é a cena favorita dele do Batman. Vamos ver? Nossa, qual será? Fala Amanda, fala Arthur, papito na área e hoje eu tive uma das responsas mais difíceis para um fã de Batman. Escolher uma única cena dentre todos os filmes do Batman como minha favorita. Eu confesso que eu penei bastante, selecionei várias e dentre essas eu escolhi uma só. Isso porque são muitos filmes, muitas cenas absurdas, emblemáticas, mas eu aqui não podia correr do desafio, né? E a que eu escolhi, eu considero uma obra de arte em movimento. A sonoplastia, a fotografia, quem é fã do Batman e sabe um pouquinho da rivalidade que ele tem também com os seus arqui-inimigos, né? E a cena é a seguinte, ó, a cena de perseguição entre Batman e Pinguim no filme The Batman com o Robert Pattinson. É simplesmente o morcegão, porradeiro detetive, devastando tudo atrás do Pinguim com o novo Batmóvel dele. Uma perseguição sinistra de carro, um fogaré, uma explosão pra tudo que é lado. Essa cena é coisa linda. Isso porque além de muita ação, ela entrega outras coisas também, né? Já tava incrível até aí, mas aí conseguiu ficar ainda melhor depois que o Batman capota o carro do Pinguim e aí vem andando devagarinho ao encontro dele. E ó, tem que confessar uma coisa pra vocês. Eu gritei no cinema nessa cena, tá? Eu sou um cara que costumo segurar um pouco minhas emoções, mas essa aí não teve jeito. Mesmo essa cena já tendo sido vazada nos trailers anteriores. Então eu já tinha tido spoiler, né? Mas não deu pra segurar. O filme todo, ele tem essa pegada meio no ar, mas essa cena em especial botou um pezinho ali no terror e mexeu demais comigo. Eu te peguei! Eu te peguei! Aprende, seu psicopata! Eu te peguei! Eu te peguei! E a Amanda, a gente não falou ainda de Mortal Kombat? É verdade, a gente prometeu que no segundo bloco ia ter, então o que vai ser, Arthur? Conta pra gente. Vamos mostrar as melhores partes da história do Mortal Kombat, que é gigante, mas quero saber quais são as melhores, vamos ver. A franquia Mortal Kombat tem uma das histórias mais insanas dos games, cheia de reviravoltas e momentos marcantes. E nós fizemos um top 5 dos melhores momentos de Mortal Kombat, considerando toda a franquia, desde o primeiro jogo até Mortal Kombat 11. Então fica ligado e lembre-se, teremos spoiler! A rivalidade entre os ninjas Scorpion e Sub-Zero rola desde o primeiro jogo, com um acusando o outro pela morte da sua família e morte do seu clã também, e ao longo da série, os dois até chegaram a lutar do mesmo lado. Mas eles saem no soco logo em seguida. Em MKX, depois de vários desentendimentos resolvidos, Scorpion descobriu que o Sub-Zero não era o responsável pela morte da sua família, finalmente podendo manter a paz entre os ninjas. Foi um belíssimo momento. Depois de várias derrotas e o possível fim da realidade, o Raiden consegue se comunicar com o seu eu do passado para tentar mudar o futuro. Essa ação acaba sendo o pontapé inicial do Mortal Kombat 9, que reconta a história dos três primeiros jogos com algumas diferenças. Foi um tremendo ponto de virada para a franquia e trouxe de volta vários fãs. O retorno da Rainha Sindel em Mortal Kombat 9 foi insano, já que repetindo os acontecimentos do Mortal Kombat 3, ela tem a mente dominada pelo Shao Kahn e realiza uma matança contra os guerreiros da Terra. Então poucos conseguem sobreviver e a Rainha consegue eliminar sozinha boa parte das forças de Raiden no jogo. Mostrando que Mortal Kombat 9 foi o jogo em que tudo aconteceu, foi aí que Liu Kang acabou sendo vítima do seu mentor, o Raiden. O lutador já havia morrido em uma outra timeline e voltou como zumbi, mas em Mortal Kombat 9 ele teve uma nova chance até o momento em que ele não quis aceitar que para vencer o Shao Kahn era necessário deixá-lo ganhar o torneio. E o Raiden entendia isso e precisou parar o discípulo. E mostrando que o mundo dá voltas, depois de novamente se tornar um zumbi e inimigo de Raiden, o Liu Kang acaba se transformando no Deus do Fogo e Trovão na DLC Aftermath lá do Mortal Kombat 11. Então finalmente assumindo novamente o seu posto como protagonista da história, o lutador fica poderoso o suficiente, depois de se fundir com o Raiden para enfrentar a vilã crônica e salvar a realidade. E aí, de ver o Max tem pra todo mundo? E eu posso provar! Se você quer os sucessos dos cinemas, tem filmes de ação como Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, os heróis da DC, filmes premiados como Elvis e também tem lançamentos aí do cinema nacional. Se você tá procurando a sua próxima série favorita, na HBO Max tem todos os episódios de The Last of Us e A Casa do Dragão pra você maratonar. Tem Succession, Perry Mason, Rick and Morty e muito mais. E também tem jogos ao vivo do Paulistão Feminino, UEFA Champions League e animação pra toda a família. E é isso aí, tem pra todo mundo. Só na HBO Max. E agora, como tudo que abondura pouco, acabou o nosso programa, mas semana que vem tem mais. Não precisa nem ficar triste nem por um segundo, porque na semana que vem a gente tá de volta com mais novidades aí do mundo gamer e do mundo geek. Mas peraí, peraí, se o pessoal quiser acompanhar mais coisas sobre o Warner Play hoje, como é Também dá, é só você acompanhar a gente lá no canal do YouTube, o Warner Play, e também em outras redes como... TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, todas as redes sociais, procura o Warner Play e ver mais sobre os conteúdos incríveis que o Warner Play traz pra vocês diariamente, beleza? Então, um abraço, até semana que vem e tchau. Tchau. Ué, por que que essa parte tá tudo meio azul? Tá vendo? Que a gente tá meio azul? Meio roxo? Não, calma, me explica o que você vai fazer, porque eu não tô entendendo nada. Eu tô te informando o que tá acontecendo. Tá bom então, eu tô aquele idiota aqui. Aconteceu. Eu fico orgulhosa das minhas respostas, às vezes. Eu vou ter que cortar essa parte. Ai, que horror, Thiago. Lembra de falar parado essa parte. A gente vai ver os... Ai, ei, ei, garotinho. Tcham, 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 a vinheta. Programa Warner Play, oferecimento The Last of Us. Assista a temporada completa somente na HBO Max.